A família, você que não usa máscara, não respeita o distanciamento nas filas, tendo contato com todo mundo, a funerária Vá Com Deus vai te dar um empurrãozinho. Aproveite os 600 reais do governo e leve já o seu. E não é só isso, pagando a vista, você ganha mais um caixão e tem direito a uma nota de falecimento no carro de som. Não é demais? Comprando na funerária Vá Com Deus, além de pagar em 12 vezes, você ganha grátis um kit de velas. Sem consulta ao SPC ou Serasa, é pra você morrer de rir. Além disso, você não terá um enterro digno, é sem despedida. Apenas algumas mensagens nas redes sociais, de meus sentimentos à família. Tá esperando o quê? Quando sair de casa sem motivo algum e sem máscara, compre já o seu. Na funerária, Vá Com Deus, Braça do Pé Junto, Rua Boa Viagem. Salve, salve galera, salve, salve nação. Bom, aqui é o Duticove, do canal Duticas. Hoje, eu trouxe pra você um tema um pouco pesado, um pouco mais científico. Mas, eu vou tentar te explicar de um jeito simples que você possa entender. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre a variante brasileira. A variante batizada como P1. Muitos não sabem o que é uma variante. Muitos não sabem o que é uma mutação. Muitos não sabem como este processo ocorre. E por que ela está infectando tantos jovens, tantos adultos, tantos velhos, tantos negros, tantos brancos, tantos cachorros? Porque ela não tem escolha. Então, toda essa dúvida que você possui, você vai entender agora, neste vídeo. Roda a vinheta e vamos lá. O coronavírus possui uma estrutura circular. Ao seu redor, vocês podem ver umas proteínas, que são os espinhos ou spiker, ou então proteína S. Ela possui seu material genético RNA positivo. E também possui o seu envelope. Ok? Bom, quando ela está dentro da saliva, é chamada de virions. E não vírus. Ok? Então, quando a pessoa espirra. Ok? Bom, esse virions, ela precisa se ligar nos receptores da célula animal. A partir do momento que os espinhos, ou seja, os spikers, se ligam com os receptores da célula animal. Nesse contexto, ocorre um reconhecimento e a fusão da membrana celular viral com a membrana celular animal. Assim, o vírus joga seu material genético para o interior da célula animal. Para isso, esse material genético precisa se duplicar, né? Se multiplicar para que forma-se mais vírus. Assim, ela usa o ribossomo. E o ribossomo forma mais partículas virais e também RNA viral. Esses RNA e mais as proteínas virais formam outros vírus. Vírus que, por sua vez, rompem a membrana celular animal, formando, por sua vez, o envelope viral. Ok? Bom, dando origem a outros vírus. Esses vírus infectam outras células que nós possuímos. A cada momento que o vírus rompe uma célula, vale lembrar que essa célula morre. Então, é nesse contexto que surgem várias doenças. Bom, vamos lá. Vamos entender, então, como que ocorre a mutação, tá? Olha, no momento em que o vírus penetra na nossa célula e ela libera o seu RNA no interior da célula, Este RNA precisa passar pelo ribossomo, que vai fazer a multiplicação do RNA e algumas proteínas. Acontece que, neste procedimento, ocorrem falhas, tá? Ocorre erro. E são muito comuns ocorrerem no RNA. A partir do momento que há uma alteração de temperatura, uma alteração de componentes químicos, né? Ingerir alguma coisa, ele acaba, exatamente, sofrer essa variação, essa mutação, ok? Bom, por que que ele é muito fácil de ocorrer, exatamente, no RNA do que no DNA? O DNA também ocorre, mas é necessário processos muito violentos, como vocês presenciaram no Japão, né? Aquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, aquelas radiações violentas, causaram várias mutações, tá? Então, nós vimos os japoneses nascendo sem braço, sem pé, sem olho, então, Esse caso pode ocorrer também no DNA, mas é muito difícil. Bom, vamos lá. O DNA, ele é considerado como fita dupla, ok? É um casal. Nesse contexto, ó, seu dedo tem três divisões. Então, essas divisões, você vai botar, são bases nitrogenadas. Fique tranquilo, são cada bloquinhos. Então, cada bloco, uma vai se chamar adenina, citosina, guanina. E aqui, também possui essas bases, mas são ao contrário, tá? Então, adenina se liga com tinina, citosina com guanina. Então, essas bases vão se juntando, formando, então, fita dupla. Para que ocorra uma mutação, é necessário que eu troque uma dessas bases. Então, eu tenho aqui adenina e tinina. Elas só se ligam a partir das duas, né? A partir de duas ligações, tá? E se eu trocar adenina, colocar uma citosina para ligar com tinina, aí ocorre uma mutação, tá? Então, nesse contexto, é muito difícil que ocorra isso no DNA. Não é tão fácil, mas ocorre. Já quando se trata de um RNA, ela é fita simples, tá? Então, ela não se liga com outra base. Então, é mais fácil, ela é um solteiro, né? É um solteiro por aí. Solteiro, mas é fácil de tirar ele, entendeu? Nesse processo, é muito mais fácil de tirar. Por isso, que uma alteração de temperatura, ou qualquer outra injeção de produtos químicos, faz com que o RNA mude muito fácil as suas bases nitrogenadas, causando, assim, a mutação. E toda célula, todo vírus que sofre esta mutação, é chamada de variante. Por que variante? Porque ela já não é igualzinha ao seu parente, né? A sua fita mãe, ok? E essas mutações podem ocorrer alterações nas suas proteínas. Essas proteínas podem ser a favor do vírus, né? Ou contra o vírus. Como assim a favor do vírus? Vamos agora nos ligar nessa variante P1 do Brasil, ok? Esta variante do Brasil, ela suspeita-se que nasceu no Amazonas. Por quê? Ela foi diagnosticada pela primeira vez no Japão. Para você ver, ela não foi nem encontrada, diagnosticada, aqui no Brasil pela primeira vez. E sim no Japão. Foi dois viajantes japoneses que estavam no Japão, que estavam na Amazônia, tá? E ao chegarem no Japão, suspeitou-se que eles estavam com o coronavírus. Então, as unidades sanitárias do Japão fizeram análise e perceberam que este vírus já possuía doze mutações. E você acabou de aprender agora o que é uma mutação, ok? Porque, entretanto, nessas doze mutações, três chamaram muita atenção. E as autoridades japonesas de saúde entraram em contato com as autoridades do Brasil, comunicando a gravidade que esse vírus iria acontecer. Bom, a primeira variante que nos traz preocupação é a P501Y, também conhecida como Nelly. Esta variante ocorreu exatamente na proteína Spiker. Spiker significa espinho. Então, o coronavírus, como vocês estão vendo aqui, esses espinhos que formam a corona, sofreram mutações, né? E essas mutações facilitam com que ocorra aquele procedimento de chaves fechadura, não importando a sua idade, ok? Então, facilita o processo de infecção. Por isso, os nossos hospitais estão cheios, tá? Então, esta é a nossa primeira mutação que ocorreu neste vírus. A segunda mutação é a E484K. Esta mutação também ocorreu na proteína Spiker. Entretanto, está passando aí um vendedor, mas fica tranquilo. Entretanto, esta mutação que ocorreu na proteína Spiker não é para se ligar exatamente no vírus, na nossa célula. A função desta mutação é driblar, é dificultar o nosso sistema imunológico, tá? Então, fica mais difícil do nosso sistema imunológico combater este vírus, por causa desta mutação que eu estou deixando aqui para vocês, tá? Nesse contexto, quem já pegou o vírus lá no passado, os primeiros que pegaram o vírus, vão pegar de novo, se entrar em contato com esse vírus. Porque quem pegou no passado, ele tem uma imunidade, segundo os estudos feitos no Reino Unido, quem pegou no passado, ele tem uma imunidade que dura seis meses. Entretanto, contra o vírus que você teve no passado, com essa que sofreu mutação, não serve exatamente essa tua imunidade, tá? Então, você que já pegou o coronavírus, tem que se proteger, porque se você pegar esse vírus, se você entrar em contato com esse vírus, você pega. É os casos de reinfecção, ok? Infecções, alright? Bom, vamos para a nossa terceira. Essa mutação, ela facilita o processo de contaminação. Então, por isso que a gente está vendo, exatamente, muitos jovens, muitos hospitais cheios, tá? Essa mutação tornou o vírus mais virulento. Então, pequeno contato, ela já consegue penetrar na sua célula e se multiplicar muito rápido. Então, nesse contexto, devemos manter cuidado, tá? Se protegendo. E, não vou cansar de te dizer, o nosso primeiro sistema, nossa primeira linha de defesa, é nos mantermos com um sistema imunológico muito bom, muito bem preparado. Então, alimentação, ok? Aqui eu vou te ensinar como fortalecer exatamente o teu sistema imunológico. Então, não esqueça, se inscreva para não perder essas dicas, ok? Ok? Máscaras, distanciamento social. Essas três dicas é suficiente para que você possa eliminar o vírus do ambiente. Você acabou de aprender que o vírus não sobrevive dentro da célula, né? Não sobrevive fora da célula, ok? Então, mantendo uma imunidade boa, mantendo, usando máscara e distanciamento social. Só isso, alright? Vamos lá, aquele abraço, até a próxima.